Música Hoje, direto aqui da Dijandre, no Shopping Total, o corredor Seno, segundo piso, a Seno separou vestidos, todos eles no único preço, que é R$ 2,99. Qualquer um desses modelos aqui que nós vamos mostrar, gente, eles custam R$ 2,99 e eles vestem maravilhosamente bem. Agora chega uma época de festa, formatura, aquele casamento na praia que tá tendo muito, não é? As festas de final de ano. Aí a gente selecionou justamente que tem mais fluidez, assim, ó, os chifons. E aqueles bem fluidos que ficam lindos no verão, né? Esse aqui é um vestido de chifons, ele tem, ó, o bojo. E ele é bem fluido, não é? Então essa proposta dá tanto pra cidade como pro campo. Claro. E essa faixa aqui, pra quem quiser marcar a cintura, dá pra marcar. Quem não quiser marcar e deixar ele solto, ele fica lindo igual. A gente até joga com esse pelo de strass, depois eu vou pegar. Sabe que eu adorei esse vestido. Eu achei ele, assim, ó, super bonito e lembrulho. Bota com a sandália, não precisa mais nada. Esse aqui também tem uma proposta mais leve, com colorido, não é? Tá maravilhoso. Olha que lindo, gente. É um clínico sofisticado, né, amor? Todos eles tem um clínico, não é? Esse aqui tu pode até alugar uma sandália colorida, se tu quiser, não é? Que fica super chique, não é? Bom, esse aqui ganhou meu coração. Eu achei ele muito bonito. Achei a proposta dele. Bem interessante. As cores, achei ele super classudo. Eu colocaria ele com uma sandália dourada, que eu acho que é, enfim. Todos eles, 2,99, não dá pra acreditar. E esse é um estilo que veste muito bem. Ai, que vestido bonito, gente. Olha ele. Aí ele tem uma super fenda aqui. Ó, no tamanho do vestido normal, ele abre uma fenda. 2,99 também. E esses recortes todos, eles alongam. E é um crepe muito bom. Esse amarelo tem outro que também eu adorei, dizer. Porque, como é que é esse estilo? Ai, tem uma amarração muito legal nas costas. Depois a maneca vai vestir, a gente vai mostrar. Olha só que lindo, gente. Amarelo. Todo fluido também. Somente 2,99. A gente tem que dizer, porque as pessoas não acreditam. E se eu disser pra vocês que eu encontrei lá dentro, igual esse da Zê, preto, por 1,99. Quem acredita? Olha que lindo esse aqui. Esse aqui tá bárbaro. Muito, porque o corpo, ele é maravilhoso. Ele trabalha dois tipos de renda. Aqui atrás ele tem o túnel, que ele fica todo com o corpo. Eu mostro. E um recadinho final são as roupas que a gente dá de amigo secreto, presentinho de Natal. Essas cozinhas, todas delas por 35, não é? Qualquer uma delas por 35. A Jandre fica aqui no shopping total, segundo piso, corredor C. E a gente espera todo mundo aqui, né? Tchau, tchau, tchau.